Olá pessoal, tá aqui ó, máquina de furar, falta só dar um acabamento melhor, e aqui ela já tá. Tá muito rápida ainda, sabe? A gente vai ver como vai diminuindo. A corria lá não pode ser menor, nem essa pode ser maior. A gente vai ver se diminui eletronicamente com a Hyundai, né? Mas tudo bem. Aqui é um gaviar que eu tenho, de segurança, sabe? Algumas ferramentas eu só uso se o pé funcionar. Lógico, qualquer emergência, soltar o pé é mais fácil, né? Pois bem. Tá feita aí a bichinha. Pelo menos já podemos fazer qualquer tipo de serviço, não há sinox, né? Essas bichinhas aqui só amanhã. Hoje não dá mais não. Essa aqui também eu já desmontei. É um quebra galho, mas eu vou usar ela só em madeira. Entenderam? Eu vou encomendar essa pecinha que quebrou. Achei já o fabricante. Pronto. Bom, hoje consertei até fone de ouvido aqui. De tudo um pouco. Pois bem, pessoal. Agora aqui em cima, ó. Eu coloquei uma vara de 3 metros, certo? Aí a conclusão que eu cheguei é essa. Eu vou chegar daqui, dessa peça daqui, dessa caverna que é a 3 e vou vir com ela até exatamente essa, que é a 6. Entenderam? Até essa daqui. Vou fazer uma tábua aí em cima. Vou fazer aqui, colocar os dois parafusos e depois eu venho colocando resina e abaixando ela, entendeu? Na marra, né? Aí hoje eu fui comprar a madeira e tá em falta. Amanhã deve ter chegado já. Se não chegou a de 20 e a que eu preciso, eu vou comprar uma de 50 e cortar. Mas amanhã eu começo. Bom, aí já vou usar aqui nessa estrada. Tá vendo que não tem parafuso sobrando ali? Aí eu vou botar a madeira em cima. Já vou usar a... A curadeira de bancada, entendeu? E aqui também tem parafuso sobrando. Eu acho que eu vou botar aqui também, sabe? Eu vou passar os dois parafusos pra cima da segunda também. Porque ela fica aqui um palmo de altura, se eu coloco lá. Eu fiz um teste. Aí quando eu puxar essa mola que ela criou, ela vai levantar também a caixa da bolina. Aqui atrás tinha um parafuso que a gente colocou quando estava suspendendo ela. E lá também. Aí eu soltei os dois e não baixou nada não. Mas botei isso aqui de todo jeito, né? Botei esse apoio aqui. Pelo menos para segurar um pouquinho. Pois bem, pessoal. Devagar e sempre, né? Até mais aí. E aí Obrigado.